Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano Para o Natal é que é, temos o golpe da chamilhé E do campo é o salgaladeiro, o mesmo dia ao pé Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano Quando for a páscoa que é, temos o golpe da luz ao solé E do branco na piscina do pé, somos um fruto ao lé Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano No aniversário é que é, vem-se-nos dias um fruto ao lé E no ralo ao vinho é que é, com as bananas ao lé Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano Fazemos festas saudáveis para cada dia do ano Se temos festas do fruto ao lé Vai ser aqui do partido ao lé E a vida do fruto ao lé É do dia do lé Se a inconsciente é um futebol é, vai ser divertido ou é Se a vida é um futebol é, é a alegria do G